Olá caros alunos, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina Instrumentação do Ensino de Matemática 1. Então a unidade 2 que a gente vai tratar na aula de hoje, ela fala sobre os parâmetros curriculares nacionais para o ensino de matemática no ensino fundamental. Então hoje a gente vai dar um foco um pouco maior sobre, em cima dos parâmetros curriculares nacionais, né, com foco no de matemática para o ensino fundamental nos anos finais, que é aquele lá do terceiro e quarto ciclos, né, para a gente ver quais são as diretrizes, o que ele fala, os objetivos, como que eles trazem os temas transversais. Então o objetivo da aula vai ser definir objetivos, conteúdos, temas transversais e relações entre professor e aluno, aluno-aluno, né, para a disciplina de matemática, nas séries finais do ensino fundamental conforme os PCNs. Então, essa aqui é a imagem, né, dos PCNs, né, e como eu já falei na primeira aula, esse em azul aqui, tem o nome aqui em matemática, que é o volume 3, é o que traz toda a estrutura do currículo, né, todas as ideias para o ensino de matemática, né, e aí os parâmetros curriculares nacionais de matemática tem como finalidade fornecer elementos para ampliar o debate nacional sobre o ensino dessa área do conhecimento, socializar informações e resultados de pesquisa, levando-as ao conjunto de professores brasileiros. Então, qual que é a ideia dos PCNs, né, auxiliar os professores, né, na tarefa de refletir e discutir aspectos aí do cotidiano, da prática pedagógica, né, para serem aí transformados, que podem ser transformados aí diariamente, né, Então, os PCNs, eles têm essa característica, né, de poder ser, é mutável, né, ele pode, ele tem uma flexibilidade, né, e aí é sempre, são sempre feitos debates, são sempre, diariamente a gente tem aí pesquisas, resultados de pesquisas no campo da educação, no campo da didática, matemática, das estratégias, das metodologias de ensino, e aí tudo isso é discutido e pode ser levado, né, a modificar algumas coisas do PCN, e aí por meio dele, né, chegam aí aos professores, né, já existentes e aos professores em formação, tá? Então, é um documento muito importante e é imprescindível, né, que nós professores tenhamos leituras atualizadas no campo desses documentos, não só do PCN. E aí, o que que são os parâmetros curriculares nacionais, né? São documentos que objetivam orientar as propostas curriculares da educação básica, E aí, como eu falei, né, na aula 1, né, os PCNs, eles têm tanto para a etapa infantil, como fundamental e como médio, né, então por isso que eles trazem o objetivo de orientar as propostas de currículo para toda a educação básica, para cada série dentro das etapas da educação básica. E aí, são documentos abertos, flexíveis e não obrigatores. Por que que os PCNs são ditos documentos abertos, né? Porque eles podem ser revisados e atualizados, né? Como a gente viu no slide anterior, né, ele diz que por meio de pesquisas, discussões, reflexões feitas sobre a prática do professor, então tudo isso podem ser levados a discussões e podem vir a modificar os PCNs. Então, são documentos abertos, são documentos flexíveis, né, porque eles se adaptam a cada região, né, se adaptam a cada escola, se adaptam a cada comunidade e são não obrigatórios, né, porque a escola tem autonomia, né, os professores de selecionar o currículo a qual deseja cumprir, tá? E vieram em um momento logo após a LDB, né? Então, depois de toda a estruturação da LDB, que tem toda a legislação, meu Deus, traz toda a documentação, né, vou até mudar aqui a palavra, porque senão não sai. É, sobre a organização da educação brasileira, né, vieram aí os parâmetros curriculares nacionais com foco maior nos currículos em cada sete. E aí os PCNs, eles foram desenvolvidos em uma série de volumes, né, cada um correspondendo a uma etapa ou modalidade específica da educação básica. Então, são esses aqui os PCNs existentes. O PCN no ensino fundamental, ciclos iniciais, PCN no ensino fundamental, ciclos finais, PCN ensino médio, PCN educação infantil, PCN educação especial, PCN pluralidade cultural e orientação sexual, PCN ética, né? E aí dentro de cada um desses PCNs, eles trazem especificações para cada série, né, dentro das suas modalidades. E aí quais os objetivos, né, os principais objetivos dos PCNs? Exercer cidadania, né, que o aluno tenha o direito e a oportunidade de exercer a cidadania, postura crítica, né, valorizar a pluralidade de aspectos culturais, e aí por isso que ele trago novamente a característica dele ser flexível, né, porque é importante que o professor, ele não se feche a sua vivência, né, está em uma sala de aula com diversos alunos, com diversas realidades dentro de uma comunidade maior. Então, ali existem vários pensamentos, várias posturas que podem ser instigadas, né, e aí é importante que o professor tenha esse olhar para o aluno, né, para todas as ideias, e aí a partir daí começa o processo de construção e valorização dos aspectos culturais de cada um. Percebe-se integrante e agente transformador do ambiente, né, exatamente pelo fato dele buscar sempre valorizar, né, esses aspectos, essas pluralidades e os aspectos culturais de cada região, de cada escola, né. Desenvolve hábitos saudáveis por meio dos temas transversais, né, a gente tem o Laca Saúde, Meio Ambiente, então o trabalho dos temas transversais, a interdisciplinaridade é possível, o aluno está adquirindo, né, e desenvolvendo essas habilidades. Utilizar diferentes linguagens, né, saber utilizar fontes e recursos tecnológicos e questionar a realidade. Então, assim, tudo isso são voltados para os alunos do ensino fundamental, né, nos anos finais. questionar a realidade, a partir da recepção de informações trazidas pelos professores, a postura crítica leva imediatamente a questionar, né, alguns fatores, questionar as situações, e isso é importante, né, porque a partir daí ele se percebe integrante daquele momento, integrante daquele espaço, né, e aí poder saber utilizar as fontes de pesquisa, saber utilizar os recursos tecnológicos para poder embasar tais questionamentos. Então, assim, está tudo interligado e tudo isso deve ser desenvolvido e ao final, né, dessa etapa do final, né, dos anos finais do ensino fundamental, ser possível perceber, né, cada um desses critérios. claro, né, vou abrir aqui uma aspas, a gente sabe, né, que na teoria, né, é tudo muito bonito, né, e a gente, como professor, né, tenta, cada um tenta fazer aí a sua parte para tentar chegar, né, a esse resultado final, né, a gente sabe que não é fácil, mas é o que a ideia que ele traz, né, que a gente tente ao máximo, né, seguir essa de não. E aí, eu trouxe aqui uma breve apresentação, né, dos PCNs de matemática nos anos finais. Fiz o seguinte, os parâmetros curriculares nacionais explicitam o papel da matemática no ensino fundamental, pela proposição de objetivos que evidenciam a importância de o aluno valorizá-la como instrumento para compreender o mundo à sua volta, e de vê-la como área do conhecimento, que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. É um ponto, né, que eu acho que a gente tenta e que a gente às vezes peca como professores de não estimular os alunos para essa visão da matemática, né. Hoje em dia, os alunos têm muito aquela visão da aplicabilidade. Ah, onde que eu vou usar isso, né? Isso eu sei que não vem só de hoje. Mas a gente tem que tentar mostrar e fazer com que o aluno entenda, né, a importância de visualizar matemática como um instrumento, né, que está em todos os espaços, né, em todas as coisas, em todas as construções, né, a matemática está presente em tudo. Então, o aluno não pode, a gente não pode deixar que o aluno se prenda algumas representações palpáveis, né, muito palpáveis, assim, da matemática. Ah, então eu vou usar para construir aqui esse grafite. Então, ótimo, vai ser só para esse grafite e pronto, né. Que cada coisa, não, ele tem que enxergar a matemática como um caminho, né, para várias outras habilidades que ele pode desenvolver para ser aplicada não só na matemática, mas em várias áreas do conhecimento, né, que a gente sabe que a matemática está presente em quase todas as áreas do conhecimento. Destacam a importância de o aluno desenvolver atitudes de segurança com relação à própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos, de cultivar a autoestima, de respeitar o trabalho dos colegas e de perseverar a busca de soluções. E é realmente é muito importante, né, o aluno se sinta seguro, né, quantas vezes eu acredito, vou tomar aqui como, vou dar aqui um exemplo, né, da minha experiência, mas acredito que quem já está em sala de aula, já teve essa experiência, talvez já deve ter se deparado com uma situação como essa, né, do aluno, dizer, ah, eu não sei matemática, porque eu sou burro, né, ter essa equivalência de ser burro porque não sabe matemática, ou de não se sentir seguro para realizar uma conta, para resolver um problema, porque não consegue nem pensar nos possíveis caminhos, ou de fazer um questionamento por conta de números variáveis. Então, assim, a matemática, ela tem esse poder que às vezes ele fica um pouco invisível, né, a gente às vezes não percebe, às vezes o aluno não percebe, né, essa, 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 é como se fosse um preconceito, né, que a matemática gera, né, então é importante que a gente cultive isso neles, né, que a gente tente fazer com que ele se sinta seguro em realizar, né, que ele se sinta capaz de, 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 de realizar, de construir conhecimentos matemáticos, por mais difícil que seja para o aluno A, para o aluno B, mas que a gente procura ali caminhos para que a gente consiga cultivar, né, essa habilidade de, é, 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 para poder conseguir construir, conseguir resolver, conseguir pensar o raciocínio, né, a dedução. Adotam como critérios, né, para a seleção dos conteúdos, sua relevância social e sua contribuição para o desenvolvimento intelectual do aluno em cada ciclo, né, os parâmetros curriculares da matemática, né, eles trazem essa seleção de conteúdo e eles buscam selecionar esse conteúdo de acordo com a sua relevância social, né, e a sua contribuição para o desenvolvimento do aluno na, no ciclo em que ele está, né, e ainda em específico na série que ele está dentro do ciclo. Aí a matemática, né, aqui um pouco sobre o conhecimento matemático, caracteriza-se como uma forma de compreender e atuar no mundo e o conhecimento gerado nessa área do saber, como um fruto da construção humana na sua interação constante com o contexto natural, social e cultural, né, Então, a matemática, ela tem isso, né, ela surgiu da necessidade, né, de algumas necessidades, ela é fruto da construção do ser humano, né, a partir de experiências vividas, a partir de algumas necessidades, às vezes nem sempre, quando foram surgindo, né, uma tinha ligação com a outra, às vezes eram necessidades totalmente diferentes, mas que com o passar dos anos, né, por meios de estudos, conseguiu-se fazer essa interação e essa ligação, né, e aí vem todo de um contexto natural, de um contexto social, de um contexto cultural. Tudo isso foi um ingrediente, né, para que a matemática fosse se desenvolvendo ao longo do tempo. A matemática faz-se presente na quantificação do real, né, contagem, medição de grandezas e no desenvolvimento das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, né, então, a matemática, ela é algo palpável, né, a gente tem aí coisas palpáveis, né, quantificação do real, é possível fazer essa quantificação do real por meio das contagens, por meio das medições de grandeza, e a gente consegue fazer o cálculo entre essas duas coisas. Fruto da criação e invenção humanas, né, a matemática não evoluiu de forma linear e logicamente organizada, e aí, como eu falei anteriormente, né, nesse tópico 1 aqui, ela foi gerada a partir de contexto natural, social e cultural, fruto da construção humana, né, e aí ia depender muito do contexto em que as coisas estavam acontecendo, por isso que ela não foi evoluindo de uma forma linear, foi assim, ah, agora foi desenvolvido aqui os números naturais, então, a próxima coisa foram os números inteiros, não foi assim, né, foram surgindo outras coisas nesse meio, daqui para os complexos, tiveram muitas outras coisas aí sendo desenvolvidas, então, ela não evoluiu de forma linear e nem de forma logicamente organizada, né, com o passar do tempo foi que as coisas foram ali se ordenando. A matemática desenvolveu-se seguindo caminhos diferentes nas diversas culturas. Então, na criação desse conhecimento, né, contudo, interfere em processos heurísticos, intervém a criatividade e o senso estético, do mesmo modo que em outras áreas do conhecimento, sim, né, então, não só a matemática, mas também nas outras áreas de conhecimento, as coisas foram, existiram processos que interferiram ali na criação do conhecimento, né. A partir da observação de casos particulares, as regularidades são desvendadas, né, as conjecturas de teorias matemáticas são formuladas, né, então, tinham casos particulares, né, como eu falei, ela não seguiu, não foi linear, né, o desenvolvimento, né, existiam ali casos particulares que faziam com que outras teorias fossem formuladas. Esse caráter indutivo é, em geral, pouco destacado quando se trata da comunicação ou do ensino do conhecimento matemático. Nesse sentido, a matemática não é uma ciência empírica, né, lá na aula 1, eu falei, lá na uma das características, né, para você, uma das características da matemática, no caso dela, sem parte, a priori, né, que nem sempre era a matemática não foi desenvolvida só por experiências ou situações passadas, né, por alguém, não. Às vezes, algumas particularidades, como esse tópico anterior aqui, né, fez com que algumas teorias fossem sendo formuladas. E aí, como se caracteriza, né, o ensino da matemática nos anos finais de acordo com o PCM, né, então, ele traz o seguinte, que a matemática é um componente importante na construção da cidadania, né, porque o aluno se sente mais instigado quando ele começa a entender a matemática por trás de tudo, né, e aí a matemática, ela traz, desenvolve, ajuda a desenvolver várias habilidades, né, e isso, consequentemente, ajuda no crescimento e na construção da cidadania. Precisa estar ao alcance de todos, né, por isso que o ensino fundamental, todas as crianças devem, né, estar matriculados no ensino fundamental, é obrigação do Estado ofertar, é obrigação dos pais matricular, né, porque ela precisa estar ao alcance de todos. A matemática, ela precisa ser, ela não é, não é algo individual, né, ela precisa ser doada, ela precisa ser esplanada, aberta para que todos tenham a oportunidade e o alcance de poder entender e compreender todas as suas formulações. A construção e apropriação de um conhecimento pelo aluno, né, o ensino da matemática, ele traz isso, né, que o aluno, ele tem a capacidade de construir, se apropriar, né, de um certo conhecimento passado pelo professor como mediador ali, né, é exatamente isso, a gente está aqui com o papel de mediar para que o aluno possa, a partir do que é dito, a partir do que é mostrado, né, ele possa ali construir suas próprias, seu próprio conhecimento, seu próprio entendimento. E aí tem alguns aspectos básicos, né, tem dois aqui, relacionar observações do mundo real com as representações, e isso é fundamental, né, para que as coisas tenham sentido, né, para que a matemática dê sentido, como eu falei na aula 1, é o número 3, o número 2, não é só um símbolo, ele tem uma representação, né, aquilo é só o símbolo usado para representar uma quantidade, então a matemática como um todo, ela precisa ter essa representação para que ela tenha sentido, né, para a maioria dos alunos e até ajuda a sanar algumas dificuldades. Relacionar essas representações com os princípios e conceitos matemáticos, né, e a aprendizagem em matemática está ligada à compreensão, né, a partir do momento que o aluno consegue compreender a situação, ele entende mais facilmente a matemática ali por trás usada. e aí, né, a gente tem a seleção e organização dos conteúdos, né, não deve ter como critério único a lógica interna da matemática, não, né, a seleção dos conteúdos, elas devem vir de acordo, né, com o contexto em que está inserido, né, o conhecimento matemático deve ser apresentado aos alunos como historicamente construído e em permanente evolução. E aí, é algo, eu trago aqui, é algo que muitos professores, né, não fazem isso, não tem essa prática de trazer o conhecimento matemático junto com a história, né, junto com o que aconteceu por trás para que aquilo tenha sido desenvolvido, né, e isso ajuda até os alunos a ter um pouco mais de interesse, né, eu lembro que uma vez uma aluna minha falou isso, né, que ela se sentia mais atenta, né, instigada quando ela conhecia a história por trás daquele tópico que estava sendo abordado, do que estava sendo apresentado. Recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadores, computadores e outros materiais têm um papel importante no processo de ensino-aprendizagem, né, assim, a gente vai ver aí mais à frente o uso dos recursos didáticos, né, a importância do uso desse recurso, a forma correta no ensino, a gente sabe que eles ajudam muito quando aplicados corretamente. e aí a avaliação é parte do processo de ensino-aprendizagem e deve ser colocada, né, e executada de forma correta, né, para que você não tenha aí um resultado errôneo, né, sobre determinado aluno ou determinada sala de aula. E aí, dentro, né, de toda essa estruturação, tem os temas transversais, né, que é ali onde a gente consegue também trabalhar outras temáticas usando a matemática, né, e esses temas transversais não são só para matemática, não, são para todos os outros componentes curriculares também devem, né, estar trazendo os temas transversais porque isso é um conjunto da obra, né, é aí onde a gente consegue trabalhar muita coisa relacionada ao contexto cultural, né, da comunidade que a escola está inserida, né, por meio desses temas transversais. E aí, o primeiro deles é a ética, né, e aí a matemática usufrui de um status privilegiado em relação a outras áreas de conhecimento. E isso traz como consequências o cultivo de crenças e preconceitos. E isso aqui é o seguinte, como eu falei no início, né, os alunos, eles criam muito essa teoria, né, de que se você é inteligente, se você sabe matemática, você é inteligente, se você não sabe, você é burro, né, eles usam essa palavra, né, e isso é errado, né, e a gente tem que trabalhar e tentar desmistificar essa ideia, né, e aí a gente sabe que realmente isso é meio que cultural, né, vocês já devem ter tido a experiência de chegar a um lugar, alguém perguntar em que é que você trabalha, em que é que você é formado, quando você diz que é matemática, as pessoas já, você já sente aquele, né, aquele espanto, assim, aquela coisa, eita, né, de dizer assim, eita, a pessoa é muito inteligente, a pessoa é isso, como se saber matemática fosse diminuir as outras pessoas no critério de habilidades, enfim, e aí a gente precisa desmistificar isso, né, e ter o cuidado, né, de trazer para os alunos, né, o real, que não existe isso, que todo mundo é capaz de aprender, de entender, e que existem aí os processos, existem aí os passo a passo, existem aí os recursos que podem ser usados para que todos consigam alcançar esse entendimento, né, e aí isso é uma coisa que deve ser trabalhada, né, um tema que deve ser trabalhado, e aí faz parte da questão da ética. Direciona-se o trabalho ao desenvolvimento de atitudes no aluno, né, quando isso de ter cuidado com o outro, né, você passar uma atividade que faz com que ele desenvolva algumas atitudes em relação às colegas, à discussão, né, para chegar em um resultado, né, o debate, o cuidado e a atenção com o outro, a gente tem muito aquilo de alguns alunos não fazem perguntas, né, não questionam durante a aula por medo, né, de serem criticados pelos outros, então a gente tem que ir trabalhando, a matemática tem esse papel, né, de trabalhar essa temática, e aí o ensino de matemática muito pode contribuir para a formação ética, né, à medida que se direcione a aprendizagem para o desenvolvimento de atitudes, como a confiança dos alunos, a própria capacidade e nas dos outros para contribuir em conhecimentos matemáticos, o empenho em participar de atividades, né, ativamente as atividades de sala de aula e o respeito ao modo de pensar dos colegas, né, é importante que a gente frise isso em sala de aula que o professor está aberto, né, a qualquer pergunta, não existe pergunta boba, não existe pergunta errada, só existe perguntas, né, e as perguntas existem para ser respondidas, ou pelo menos para a gente tentar responder, então é preciso trabalhar a ética dos alunos, né, usar a matemática para trabalhar a ética dos alunos. Um outro tema é a orientação sexual, né, e aí a gente traz aí que por meio do, por exemplo, das estatísticas, né, é possível a gente trabalhar e mostrar para os alunos, né, algumas diferenças que realmente existem, né, ao tratar os professores e professoras, né, terem o cuidado de não estar achando que, ah, que menino aprende mais do que menina, né, é mais inteligente, ter cuidado nesse trato, né, não fazer distinção, né, os conteúdos matemais permitem a construção de um instrumento, né, é fundamental para a compreensão e análise das questões relativas à sexualidade na dimensão macrosocial, então, aí você pode trazer situações que falam de empregos, é, taxa de, de, de alfabetização, né, é, é, salarial, né, tudo isso pode estar trazendo para trabalhar essas questões, essas diferenças que existem, né, aqui, ó, é possível compreender por meio da análise de dados estatísticos, né, a diferença da remuneração, acesso aos carros de chefia, gravidez prematura na adolescência, doenças sexualmente transmitidas, transmissíveis, né, então, tudo isso são exemplos e situações que podem ser trazidas para trabalhar sobre a orientação sexual pelas diferenças, né, com os alunos, né, e aí como importante instituição formadora de cidadãos, a escola não pode reafirmar os preconceitos em relação à capacidade de aprendizagem de alunos de diferentes sexos, né, isso aí é inadmissível. Um outro tema transversal é o meio ambiente, né, e aí também, aí existem inúmeras situações em que podem estar trazendo situações do meio ambiente para trabalhar a matemática, né, e aí é um recurso ser usado os temas transversais para trazer aquele aluno, às vezes tem até um aluno ali meio desmotivado, né, está um pouco desinteressado, e aí quando você conhece os seus alunos, né, você entende a realidade, conhece um pouco sobre o que eles gostam, né, você consegue trazer temas transversais para trabalhar a matemática, e aí você vai inserindo ali a matemática de uma forma muito suave, né, e aí quando ele se perceber, ele já está aí com outro pensamento em relação a esse componente, né, a compreensão das questões ambientais pode ser favorecida pela organização de um trabalho interdisciplinar em que a matemática esteja inserida, né, podemos trazer aí diversas situações, aí o estudo detalhado das grandes questões do meio ambiente, poluição, desmatamento, o aquecimento, sustentabilidade, então assim, são muitas e muitas questões ambientais em que a gente pode estar trazendo para mostrar como a matemática está inserida e como a matemática é importante, né, para que sejam feitas pesquisas, né, para tentar criar aí políticas públicas, né, para dar resultado para a sua comunidade, então, são inúmeros fatores. Saúde também é um tema transversal que pode ser trabalhado, além de permitir a compreensão das questões sociais relacionadas aos problemas de saúde, as informações e dados estatísticos relacionados a esse tema, também favorece o estabelecimento de comparáveis e previsíveis que contribuem para o autoconhecimento, favorecendo o autocuidado, né, aí pode também trazer análises de situações, né, tão presentes na vida, pode pedir para os alunos falarem um pouco, trazer alguma temática para que possa ser estudada, para que possa ser aplicada ali no conteúdo que vai estar sendo trabalhado, né, e aí isso faz com que instigue, né, e aguce o interesse dos alunos. Pluralidade cultural também pode ser trabalhado, né, a construção e a utilização do conhecimento matemático não são feitas apenas por matemáticos, né, cientistas ou engenheiros, mas de forma diferenciadas por todos os grupos socioculturais, né, isso é verdade, né, aí é chamada daquele preconceito, né, a construção e a utilização do conhecimento matemático que se pode ser usado por qualquer pessoa, né, não só por matemática e quem trabalha direto ou indiretamente por matemática, não, ela está aí em todos os campos, né, ela pode ser usada por todos. Ainda com relação aos conexões, né, entre a matemática e a pluralidade, destaque-se no campo da educação matemática brasileira, num trabalho que busca explicar e entender e conviver os procedimentos, técnicos e habilidades, né, e aí traz a etnomatemática, a educação matemática, que são importantes para trabalhar os aspectos culturais, né, trabalhar matemático dentro dos aspectos culturais dos grupos sociais ali envolvidos. trabalho e consumo, né, também é um outro tema transversal, se não me engano, esse aqui é o último tema transversal que é trabalhado, né, e aí a gente vê que todos esses temas transversais realmente englobam tudo, né, uma primeira aproximação entre o tema do trabalho e a matemática, né, está em reconhecer que o conhecimento matemático é fruto do trabalho humano e que as ideias, conceitos e princípios que hoje são reconhecidos como conhecimento científico e fazem parte da cultura universal, surgiram de necessidades e de problemas com os quais os homens se depararam, né, isso é trabalho, matemática é trabalho, né, foi a partir de necessidades que o homem começou a trabalhar em cima daquela necessidade e aí foram se desenvolvendo as propriedades, né, toda a a teoria matemática, né, e aí também o consumo, né, quando se consegue comparar uma aplicação bem prática, né, mostrar para os alunos a questão do capitalismo que é algo que cerca todo mundo, né, então, para ele entender essa questão da matemática financeira, né, da educação financeira, como é importante você observar, né, e aí quando se consegue comparar os custos da produção de cada um desses produtos, né, com o preço de mercado, é possível compreender que as regras do consumo são regidas por uma política de maximização do lucro e precarização do valor do trabalho, né, Então, o valor do trabalho, né, quando se trabalha o salário é lá embaixo, né, para o volume de trabalho que é exercido, né, então, assim, são várias, várias situações em que a gente pode estar trazendo e trabalhando esses temas transversais que são muito importantes para a formação básica do cidadão, né, e aí, algumas percepções, né, sobre o ensino e a aprendizagem na matemática, né, é importante levar em conta o conhecimento prévio dos alunos na construção de significados geralmente, né, assim, essa questão do conhecimento prévio é muito importante que o professor, ele conheça os seus alunos, né, não subestime o conhecimento dos seus alunos, né, é preciso saber o que o aluno sabe, em que ele está com dúvidas, né, o que que está ali mal desenvolvido, né, porque a partir disso ele consegue esquematizar, consegue adequar melhor os recursos a serem usados. E aí, uma distorção perceptiva refere-se à interpretação equivocada da ideia de contexto, ao se trabalhar apenas com o que se supõe fazer parte do dia a dia dos alunos, né, então, aí, mais uma vez, frisando que é importante conhecer os seus alunos, né, não o que você acha que eles sabem, não o que você acha que eles precisam, mas a gente entender a realidade de cada um e tentar ali de maneira geral, até às vezes individual, se possível, né, tá adequando e readequando em si. Os obstáculos apontados explicam, em grande parte, né, o desempenho insatisfatório dos alunos, relevado pelas elevadas taxas de retenção em matemática, o que faz atuar como filtro social no ensino fundamental, selecionando os que terão oportunidade ou não de construir esse segmento de ensino, né, então, é importante a gente sempre estar fazendo em um diagnóstico, né, quando passa de uma série para outra, de um ano para outro, para que seja possível, né, apontar aonde que estão os déficits, né, porque é aquilo, né, matemática é cumulativa, se você não entendeu algo no ano na série anterior, provavelmente alguma coisa na série atual você não vai conseguir acompanhar e aí onde se criam várias e várias dificuldades, né, os resultados obtidos pelos alunos do ensino fundamental nos testes de rendimento em matemática aplicados em todo o país também são indicadores expressivos de como se encontra o ensino nessa área, né, e aí você, o ensino fundamental como um todo, né, pega a maior extensão de anos é, é preciso ter muito cuidado é, nesse processo, né, pra que o aluno tenha um percurso extenso e aí a gente tem que tentar ao máximo minimizar aí é, as dificuldades, né, e entender e buscar, né, é, encontrar essas dificuldades pra que a gente consiga estar sanando. E aí eu trago aqui uma reflexão, né, é, vinda do próprio PCN, né, numa reflexão sobre o ensino de matemática, é fundamental, importância, de fundamental importância ao professor, identificar as principais características dessa ciência, de seus métodos, de suas ramificações e aplicações. Então, nós como professores devemos estar cotidianamente, diariamente, nos atualizando, buscando métodos para determinado público. Conhecer a história de vida dos alunos, dos seus conhecimentos informais sobre um dado assunto, suas condições sociológicas, psicológicas e culturais. Às vezes, você pode trazer uma situação regional, e isso faz com que os alunos fiquem, se interessem mais, então é importante. Ter clareza de suas próprias concepções sobre a matemática, uma vez que a prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão intimamente ligadas a essas concepções. Então, você precisa ter certeza da forma em que isso vai ser apresentado, porque a partir do ponto de referência que se cria todo um plano. Então, é importante a gente estar construindo um plano de aula, de entendimento, de todas as concepções de tudo que a matemática pode abarcar naquele momento. E aí, a gente traz também algumas relações, né? O professor e o saber matemático são apontados pelo PCN, né? O aluno e o saber matemático, e as relações entre professor e aluno, entre aluno e aluno. Então, o professor e o saber matemático, né? O professor, ele tem que ser visto como um mediador, né? Um comunicador, ser alguém flexível, que trabalhe, que seja ético e que trabalhe a ética, né? Que preze pela interatividade, ser alguém humano, proativo, capacitado, que saiba motivar, né? Competente, bem remunerado, né? Então, assim, são várias características, né? Que devem compor ali o professor, né? Então, a gente sempre tem que estar aguçando e sempre estar trabalhando essas características em nós como profissionais, tá? Então, aí ó, para desempenhar seu papel de mediador entre o conhecimento matemático e o aluno, o professor precisa ter um só do conhecimento dos conceitos e procedimentos dessa área, e uma concepção de matemática como ciência, né? Que não trata de verdades infalíveis e imutáveis. E aí, é preciso que a gente seja, dizem, né? Que ser professor é fácil, né? Esse quadro aqui mostra realmente tudo que a gente precisa estar trabalhando. E eles acham que é fácil, né? E aí, quando a gente consegue, só voltando aqui, quando a gente consegue, né, externar essas características, né? Fica bem mais fácil a gente trazer o aluno, captar esse aluno, né? Fazer com que ele se sinta à vontade e se sinta instigado para aprender. E aí, né, o aluno também deve ter as necessidades cotidianas, né? Fazem parte de desenvolver o aluno. O saber matemática é importante para o aluno, né? Em diversas situações. E aí, é aquilo, né? A gente tem que mostrar para o aluno que toda matemática, a matemática está em tudo, e que ela tem uma aplicabilidade imensa, né? Pode dar as pequenas às grandes aplicações. Então, você pode trazer situações bem básicas, né? E mostrar para o aluno que ele precisa estar atento, né? Que ele precisa estar capacitado, que ele precisar adquirir essas habilidades, porque de uma hora para a outra ele pode se deparar com uma simples situação, como, não sei se você já conhece esse meme do troco, né? Que a pessoa dá o dinheiro, aí você volta quanto? A pessoa fica confusa, achando que foi roubado, achando que o dinheiro não foi passado, né? Então, por exemplo, deu 62, aí a pessoa toma 100, não tem 12, assim te devolvo 50. Ou me dá duas que te devolvo 40. Aí a pessoa fica, meu Deus, vou ser roubado, né? Não entende essa dinâmica. E aqui é uma matemática bem simples, né? Mas que pode pegar muita gente, né? Então, a gente pode levar isso para os alunos e mostrar para eles, né? Que como é importante, né? Uma outra, quando você vai fazer uma receita, né? Mostra lá as medidas, né? Aqui, 3 quartos de uma xícara. Ah, como que seria 3 quartos de uma xícara, metade de uma xícara, um oitavo de uma xícara, né? Então, assim, são inúmeras situações em que o aluno precisa ter o saber matemático para desenvolver. E aí ele acha que, ah, não, vou fazer a receita de um bolo. Ele não precisa saber matemático para saber a receita de um bolo. Aí, será que se você der essa receita aqui, ele vai saber tirar as medidas, né? A gente pode levar uma citação como essa para estar fazendo um questionamento. E aí a gente tem as relações, né? Professor-aluno e aluno-aluno, né? Essa relação professor-aluno, que aí remete àquela anterior, né? Das qualidades, das características que o professor deve ter, inclusive, sendo mediador, né? Que antigamente, né? Tem aqui essa imagem, essa primeira imagem aqui, mostra a sala de aula nos anos 70 e 80. E aí que o professor era aquele professor autoritário, né? Era a matemática, era o ensino do decora, da repetição, né? O professor mostra e o aluno repete. Aqui o professor mostra, aqui acho que são as letrinhas, né? E os alunos pensando e só repetindo tudo aquilo, sem nenhuma interação entre os alunos, nenhuma interação de aluno com o professor, né? E aí, tradicionalmente, a prática mais frequente no ensino de matemática tem sido naquela em que o professor apresenta o conteúdo oralmente, né? Partindo de definições, exemplos, demonstrações de propriedade, seguidos de exercícios de aprendizagem, fixação e aplicação. E pressupõe que o aluno aprenda pela reprodução, né? A gente sabe que não é assim. Primeiro, quando você começa um assunto, só traz o assunto de forma limpa e seca, assim, joga o assunto, sem nenhuma contextualização, sem trazer um pouco da história, né? Ali o aluno já perdeu totalmente o interesse. E aí, tudo que você faz ali pra frente, pouquíssimos vão estar atentos e acompanhando, muito poucos mesmo, que saia nenhum, né? Então, é assim que considera-se que uma reprodução correta é evidencia, né, de que ocorreu a aprendizagem, né? Quando você tem uma reprodução correta, o professor entende que aquilo o aluno aprendeu. E às vezes não é isso, né? O aluno só decorou, né? E aí, aquilo do professor tentar padronizar, podar o aluno, né? Aquilo que o aluno sabe. Tentar fazer com que os alunos, aqui nessa imagem, né? A professora aqui reportando, pra que todo mundo fique com o mesmo pensamento, bonitinho, igual ao dela, né? A ideia é que seja igual a dela, né? É aí, jogando fora todo o conhecimento prévio que o aluno tem, né? E aí, aqui nessa terceira imagem também, que o professor só fala, 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 os alunos ouvem, ouvem, ouvem. E provavelmente não absorvem, não, né? E aí, essas relações, né? É preciso ter um trabalho coletivo, né? O professor, ele precisa se integrar aos seus alunos. Ele precisa ir coletando as informações, coletando os pensamentos, coletando as ideias, né? É pra poder ir conhecendo, e aí, juntos, construírem o conhecimento, né? Então, assim, trabalhar coletivamente, por sua vez, favorece o desenvolvimento de capacidades, como perceber que, além de buscar solução para uma situação proposta, devem cooperar para resolvê-la e chegar a um consenso, né? Saber explicitar o próprio pensamento e procurar compreender o pensamento do outro, né? Saber falar e saber ouvir, né? E, às vezes, a partir da fala do outro, você até adquire ali um conhecimento a mais, né? Discutir as dúvidas, supor que as soluções dos outros podem fazer sentido, né? E persistir na tentativa de construir suas próprias ideias, né? E incorporar soluções, alternativos, reestruturar e ampliar a compreensão acerca dos conceitos envolvidos, né? Situações desse modo aprendendo. Então, assim, tem que ser o conjunto. Essa imagem aqui representa muito bem, né? Os pensamentos de todos os alunos, a gente vê representados por símbolos todos diferentes, mas que está todo mundo discutindo, todo mundo conversando, todo mundo aprendendo, né? Todo mundo desenvolvendo ali habilidades. E aí existem alguns caminhos para fazer a matemática em sala de aula, né? Algumas coisas que ajudam ali a você traçar um caminho e fazer com que o aluno consiga, nessa caminhada, desenvolver tudo isso que a gente já viu até agora. Aí tem a resolução de problemas, né? Um problema matemático. É uma situação que demanda a realização de uma sequência de ações ou operações para obter o resultado. Então, o professor pode trazer situações e aí montar grupos. Os alunos vão desenvolver um pensamento, desenvolver uma ideia lógica para resolver aquela situação, explanar, discutir com os demais, né? Sempre importante estar trazendo ao ministrar um conteúdo, né? A história daquele conteúdo, como que aquilo se formou, como que se criou, né? Como que foi se desenvolvendo, né? Hoje em dia, a gente sabe que é quase impossível a gente não inserir as tecnologias e a informação, né? Trazer esse tratamento da informação de maneira correta, né? Levar o aluno a perceber a importância do uso desses meios tecnológicos de forma adequada, né? Isso é um desafio, um grande desafio. E inserir ali materiais didáticos e jogos, que a gente sabe que é algo que é muito motivador, né? Mas ter cuidado. A uso excessivo, né? Senão você vai ser aquele professor que só joga, os alunos vão perdendo interesse, né? O jogo vai perdendo ali o seu objetivo, né? Então, tudo isso deve ser usado, deve ser caminhos sempre que você for trazer, trabalhar um conteúdo em sala de aula, né? A ideia não é que você use só um outro, né? O ideal é que você consiga alocar todos eles ao longo do percurso, né? Do início de algum conteúdo ao final, tudo isso seja explorado. E aí, o ensino de matemática, né? Quanto à organização dos conteúdos, de modo geral, observa-se uma forma excessivamente hierarquizada de fazê-la. É uma organização dominada pela ideia de pré-requisito, cujo único critério é a estrutura lógica da matemática. E aí, por vezes, essa concepção linear faz com que, ao se definir qual será o elo inicial da cadeia, tomem-se os chamados fundamentos como ponto de partida. Então, o professor, ele tem aquela, ele tem a, existem ali os conteúdos, né? A emenda da disciplina para ser trabalhada naquela série, né? E o professor, ele tem a liberdade de por onde ele vai começar, né? Qual a melhor maneira, qual a sequência mais adequada. O que também se observa em termos escolares é que, muitas vezes, os conteúdos matemáticos são tratados isoladamente, assim, e são apresentados e exauridos num único momento. Então, ah, aprendeu aqui função do segundo grau, função do primeiro grau, vai aprender função do segundo grau, e às vezes, o professor esquece de mostrar, né? A continuidade de uma para a outra. Como o ensino, o aprendizado de função do primeiro grau pode ajudar numa função do segundo grau, e assim sucessivamente. Tanto de uma série, ah, o que aprendeu lá na quinta série, né? Que hoje é sexto ano, e o que vai aprender lá no nono ano, né? Pelo PCN oitava série, existe ligação. O que você vai aprender lá, provavelmente você vai usar. O que você vai aprender no quinto ano, provavelmente você vai usar lá no nono ano. E é preciso mostrar para os alunos que isso acontece, porque às vezes o aluno acha, e a gente vê muito isso, né? Ah, está lá, vai ter, ah, os assuntos da prova mensal, são esses. Os assuntos da prova bimestral são esses aqui. Aí, às vezes, você pergunta, ah, lembra de tal coisa que a gente estudou lá para a prova mensal? Não, professor, não lembro mais de nada. Então, os alunos é tipo assim, eles vão, eles não internalizam isso, né? E realmente é um processo, né? A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas é uma batalha diária, né? Que a gente tem que estar sempre instigando e mostrando essas importâncias. E aí, como que os PCNs, eles trazem os conteúdos, né? Na forma de blocos, né? Números e operações, onde se trabalha a álgebra, e aí isso aqui, a gente vai trabalhar mais à frente, com mais profundidade, tá? Espaço e forma, onde traz os conceitos geométricos, grandezas e medidas, a gente trabalha as noções de grandezas e medidas, compreensão de conceitos relativos ao espaço e as formas e tratamento da informação. Que aí a gente traz as noções de estatística, probabilidade combinatória de acordo com a série, né? Aí, mais à frente, a gente vai estar trabalhando separadamente cada um desses blocos, entendendo como que eles se separam, o que que compõe cada um deles em determinada e em cada uma das séries. e aí essa organização de conteúdos, né, nos trazem algumas ideias, né, que é a variedade de conexões que podem ser estabelecidas entre os diferentes blocos, é importante o professor fazer isso, né? A ênfase maior ou menor que deve ser dada em cada item, existe isso também, às vezes a gente dá uma ênfase maior em determinado tópico, né, e uma ênfase menor em outro, né? E aí os níveis de aprofundamento dos conteúdos em função das possibilidades de compreensão dos alunos, né? Dependendo de como que a gente entende o nosso alunado, a gente estrutura, né, como que aquele aluno deve ser apresentado, como aquele conteúdo deve ser apresentado, né, o nível de aprofundamento para que consiga realmente fazer com que os alunos absorvam, né, tudo aquilo que foi passado. E aí aqui a gente finaliza a nossa aula, tá? A gente se encontra na próxima aula e a gente vai trabalhar um pouco sobre a BNCC. Até mais, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!